O jogo desse passarinho maldito aqui, que quanto mais você joga mais você quer jogar Deixa eu só mapear aqui a tela Ah, já tá mapeado pra esse jogo, olha que da hora Então vamos entrar então, ó lá Tem que passar pelo passarinho no meio dos canos E não posso encostar na porcaria do cano, nem em cima e nem embaixo O passarinho tem que passar no meio sem relar em nada E eu tenho que ficar apertando aqui, né, pra o passarinho ficar indo pra cima e pra baixo Ah Tô foda ali e pediu salto, Eliança Hã? Tu entende, pediu salto Ó lá Três Quatro Sete e perdi, ó Meu record de sete, que legal, né Vamos lá então nesse Flappy Birds Não, nove e dez no décimo, velho Caramba, eu consegui dez Caramba, mano, eu morri aonde? Eu não relei nada Que mentira, velho Oito, nove Dez Onze De novo Tá aí, bati o meu recorde Antes era dez, agora é onze Vamos ver se eu chego a vinte pelo menos Daí eu paro de jogar Esse jogo é muito viciante, cara Quando você começa a jogar E vai perdendo Você quer jogar mais ele ainda Pra você conseguir fazer mais pontos, velho Ah, que droga Que droga, mano Não posso ir muito pra cima Senão o réu no cano Hummm Ai, no nono Cheguei a nove, hein Meu recorde é onze Vou chegar a vinte Caramba, já perdi aqui no início, velho Caramba, mano Tô conseguindo nem passar da primeira agora Que tá acontecendo Tá lá, mano Consigo passar do primeiro cano agora Que droga, velho Nem relei no cano Caramba, mano Caramba, mano Meu Deus Não tô conseguindo passar, mano Ai, que nada a ver, mano Nossa, que droga, velho Uuuuui, quase Ai, cheguei em nono, velho No nono cano Passei e morri Caramba, mano Esse flap birds aqui é um demônio Mas o pior é que quando você começa a jogar Você não quer parar mais, velho Você quer chegar mais longe possível Você fica tentando, tentando, tentando E tem milhares de mortes Caramba, meu Eu não vou chegar a décimo Vou pelo menos passar do meu recorde Ah Aê Boa Onze Quase onze, mano Eu fiz dez Vai, carai Vai, carai Vai, carai Aô, capeta mesmo Um, dois Três Quatro Cinco E para no cinco Oh, caramba Mano Esse jogo é foda Pro caralho Puta que eu pariu Quem foi o filha da puta Que falou pra mim jogar Esse jogo aqui Que era uma tal Desgraçada Aí, mano Não vai, mano Não vai Essa porra Não passa do segundo Clono Baixa Sobe, capeta Vai, satanás Aê Passa do onze Filha da puta Doze Esse caralho Bauto Bati meu recorde Nessa porra Não vou jogar mais Joguinho do capeta Passarinho do satanás Aqui Ah Que os putos Inferno Eu ia falar Eu vou jogar o meu Jogo do capeta É Eu 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 Eu